Bom dia a todos. Vou fazer aqui só umas pequenas considerações antes de passar a palavra. Nossa primeira palestra é sobre previdência privada. Previdência, na verdade, como um todo. Estou falando aqui já com o vício de quem preside o grupo de previdência privada, então já vou falando como se fosse. Dizem que o futuro a Deus pertence. Dizem também que nós devemos andar com fé, porque a fé não costuma falhar. Dizem que Deus ajuda quem cedo madruga. E eu acho que o brasileiro é um povo que acredita muito na fé, que acredita muito em Deus. E eu acho que se tem uma fé que o brasileiro sempre tem e sempre teve, é de que a gente iria se aposentar. Todo mundo sempre acreditou. A gente vai trabalhar, a gente vai se aposentar e a gente vai ter uma velhice digna da maneira que todo mundo sempre sonhou. Só que ultimamente nós percebemos que estamos vivendo aí uma crise nas instituições e uma das crises em que nós estamos sentindo na pele, talvez a mais dolorida, porque seja aquela que mais nos afeta, é justamente na crise na previdência. E o que nós percebemos agora é que mais do que fé, nós precisamos também, continuar tendo fé, obviamente, mas precisamos também de cabeças pensantes, porque precisamos de atitudes efetivas, além da fé, que a gente não pode perder. E essas cabeças pensantes estão em vários lugares. Elas estão na AIDA, naqueles grupos todos de trabalho que nós acabamos de ver. Elas estão no que se refere à previdência, no grupo que nós nos reunimos aí uma vez por mês, lá no nosso grupo de previdência, para o qual eu já os convido, desde já, para integrarem e nos ajudarem a pensar em soluções, que nós tentamos, lá todos os meses, quebrar a cabeça, o que é possível fazer do ponto de vista jurídico. Mas elas também estão aí nas cabeças pensantes de outras áreas. E é por isso que eu gostaria, então, desde já, de agradecer pela presença e já passar, então, a palavra para os nossos palestrantes, o professor Luiz Eduardo Afonso, que é do Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA, e para o nosso palestrante também, Bento Aparecido Zanzini, formado em Economia pela FEA, USP, que foi diretor estatutário da FENAPREV, membro do Conselho de Ética da CNSEG, e atualmente se dedica a, Bento me ajuda, a Psyconomics, consultoria empresarial com foco em coaching e gestão estratégica, do qual ele é sócio-diretor. E também atua como voluntário, um belíssimo trabalho, exercendo a presidência da Adid, uma entidade dedicada ao desenvolvimento de jovens com síndrome de Down. Professor Luiz Eduardo, a palavra é sua. Bem, bom dia a todos. Todos conseguem me escutar bem? Então, queria inicialmente agradecer o convite que me foi feito, por participar desse evento, Ana Rita. Temos interagido em alguns momentos. Espero que continuem acontecendo, agradecer a Aida pela oportunidade de estar aqui. Então, vou dividir minha apresentação em três partes. Na primeira parte, vou falar um pouco da reforma da Previdência, que a gente não pode deixar de tratar disso, que, a meu ver, é o assunto mais importante com que o país se defronta hoje, seja na esfera individual, seja na esfera social, e até para pensar na questão fiscal e no futuro do país como um todo. Depois, alguns pontos que eu acho que devemos tratar e devemos refletir sobre Previdência e Educação Financeira. E, por último, algumas conclusões breves sobre o assunto. Então, o primeiro ponto, e eu não vou me estender demais na questão previdenciária, que acho que é um ponto que todos nós temos em mente e temos em consideração. Então, o que a gente vê no país hoje? A gente vê um problema previdenciário gravíssimo, dos mais graves do mundo, talvez só comparável à Grécia e, eventualmente, à Espanha. Um sistema que tem déficits extremamente elevados e com tendência de crescimento ao longo do tempo. Isso gera uma pressão fiscal muito grande sobre as contas públicas. Isso acontece, basicamente, por dois motivos acentuados pelo terceiro. O primeiro motivo é uma taxa de reposição muito alta. O quanto o sistema previdenciário brasileiro repõe de renda não encontra paralelo em nenhum outro país do mundo. O segundo ponto é o conjunto enorme de desigualdades e de subsídios que o sistema tem. Na verdade, nós temos vários sistemas entre si, convivendo conjuntamente. Temos o regime geral do INSS, temos os regimes próprios, temos o regime dos militares, todos os regimes estaduais e municipais. E ainda há uma diferença muito grande de regras e é um conjunto de subsídios muito expressivo para alguns dos grupos aqui mencionados. Esse quadro, como sabemos, vai se agravar muito rapidamente pelo processo de envelhecimento pelo qual o país passa. Até 2050, para a gente ter uma ideia, a taxa de crescimento da população em idade ativa vai ser da ordem de 0,6% ao ano. A taxa de crescimento da população com mais de 65 anos vai ser da ordem de 4,2% ao ano. Então, isso vai fazer uma mudança gigantesca para o país. Então, eu pergunto, o que a gente faz? Aí não tem como fugir da história. O único caminho que resta para o país, como a gente tem visto hoje, pela renegociação em andamento no Congresso, é fazer uma reforma na Previdência. Mas, se a gente olha a experiência de todos os outros países do mundo que fizeram reformas minimamente bem-sucedidas, a gente sabe que esse tipo de reforma é feito no primeiro ano de mandato, com alto capital político, quando o governo tem maioria no Congresso e tem um mandato da sociedade para fazer esse tipo de reforma. E, se der um pouco de sorte ainda, ela tem que ser feita em uma fase de crescimento do PIB. Só que, como dizem os meus alunos da graduação, só que não. O Brasil faz hoje, ou tenta fazer uma reforma, num conjunto absolutamente adverso. Uma situação política muito conturbada, um quadro econômico de estagnação, uma agenda de reforma que vem, na verdade, de 20 anos atrás, que torna tudo muito mais complicado, como a gente tem acompanhado todos os dias, pela negociação, desde a proposta inicial, no final, no meio de dezembro de 2016, passando pelo parecer do relatório, e chegando hoje nessa versão que vai a plenário em mais alguns dias. Então, isso é um problema muito complicado. Se a gente olha esse parecer do relator, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque, certamente, essa audiência qualificada já tem conhecimento dos elementos mais relevantes, mas o que vai se fazer, basicamente, é um aumento na, uma torna mais rigorosa condição de exigibilidade para conseguir o benefício, na versão mais recente, o mais recente, aparentemente, o que a gente tem ainda essa semana, 65 anos para homens, 62 para mulheres, com pelo menos 25 de contribuição, uma regra que dá o 70% inicial do benefício, mais o que a gente chama de um accrual rate, de 1% ao ano, no início, depois esse accrual rate, essa taxa, para os outros anos, vai aumentando até 2,5%, com o máximo de 40 anos, uma restrição de acumulação de pensões, uma mudança no BPC Losto há 68 anos, aí uma coisa que foi feita meio à margem da equipe econômica do Ministério, que é a exclusão dos servidores estaduais e dos municipais, o que é uma lástima, uma regra de transição, que é diferente da proposta inicial, que são os 30% de pedágio, mais uma idade mínima variável ao longo do tempo, foi colocado também, aí do ponto de vista correto, um mecanismo de ajustamento automático, que é o tal do ABM, sigla em inglês, com o aumento dessa idade de 65, 62, que é um substituto imperfeito do fator previdenciário, mas ainda assim razoável, e com um conjunto expressivo e pesaroso de exceções que foram sendo colocadas ao longo da tramitação desse projeto. Professores, policiais, rurais, a expressiva categoria dos policiais legislativos e com a preocupação que onde passa um boi, passa uma boiada. Ou seja, todas as vezes que se abre exceção para alguma categoria, abre-se o pleito para que qualquer outra categoria faça a requisição de um privilégio similar. Se a gente olha a história da Previdência brasileira, ela começa com os funcionários públicos e ela é uma história de uma série de desigualdades e de privilégios. E, ao longo do tempo, em particular, funcionários públicos, uma classe da qual eu faço parte, conseguiu, de alguma maneira, impor uma série de privilégios e subsídios à sociedade brasileira. Então, me preocupa muito, como estudioso do assunto, é a inclusão de categorias com regras diferenciadas. O grande apelo dessa reforma sempre foi é necessário, vai ser duro, vai ser difícil, todos trabalharemos mais, não tem jeito, mas é uma reforma que vale para todo mundo. Na medida em que a gente foi concedendo, e ainda esse é um processo que pode ter mais exceções, na medida em que a gente foi concedendo alguns privilégios a categorias, abre-se a possibilidade que outras categorias ou outros grupos de trabalhadores têm um tratamento diferenciado. E isso fere esse princípio básico, que é de tratar pessoas da maneira mais similar possível. Então, na minha visão, um dos grandes apelos da reforma teve uma redução muito importante e que não deveria ter tido. Principalmente se a gente considerar que o projeto ainda passará pela negociação na Câmara e no Senado, embora o parecer do relator, ele reflita em parte a visão da maioria que o governo tem ou não no Congresso, não sabemos ainda, isso vai ser testado, mas aí tem uma série de concessões muito importantes e que eventualmente vão ter um peso político e vão ter um peso econômico muito grande, não só para as gerações presentes que aqui estão, mas principalmente para as gerações futuras, para os nossos filhos e para os nossos netos. Se a gente olha dentro do que a gente espera hoje, se essa reforma for aprovada, a gente vai ter quatro pontos importantes, a meu ver. Primeiro, é uma queda nas taxas de reposição, ou seja, a relação do benefício que a pessoa recebe em relação à renda que ela tinha quando estava trabalhando. Pelas contas que eu fiz, e ela tem que ser um pouquinho mudada agora, a taxa de reposição no Brasil não é RGPS, era alguma coisa da ordem de 80%, 85%. As contas iniciais, aí sujeito a uma certa revisão, ela vai cair para alguma coisa próximo de 60%, 62%, ou seja, a gente vai mais perto da experiência internacional. O que vai acontecer, obrigatoriamente, é um aumento na idade mínima de aposentadoria, principalmente para quem se aposenta por tempo de contribuição hoje. Junto com isso, deve vir uma redução no valor dos benefícios. O quarto ponto relevante, que acho que a imprensa tem tratado menos, é que o sistema vai perder uma parcela significativa das suas características distributivas. O sistema de seguro social no Brasil, a Previdência, faz muita redistribuição. De rico para pobre, tempo de contribuição para idade, de urbano para rural. Alguns pontos são absolutamente defensáveis, mas a gente tem que lembrar que essas características têm um custo para toda a sociedade. Como a regra de cálculo do benefício vai ser muito mais linear e igual para todo mundo, então, uma parte da redistribuição de renda que a gente faz via sistema previdenciário vai se esgotar ou vai ter uma redução expressiva se o novo modelo for aprovado. Se a gente pega, então, esse pacote de quatro elementos que vocês veem aí, mais a questão do aumento na expectativa de vida ou na expectativa de sobrevida, a gente vai ter mais quatro pontos importantes. Primeiro, o aumento na longevidade fará com que passemos mais tempo recebendo benefícios previdenciários. Havendo redução na taxa de reposição, certamente, as decisões individuais e o planejamento para a aposentadoria vão ter um peso muito maior e muito mais expressivo. Se o sistema oferecerá menos seguro social, mais importante será a decisão e planejamento individual de cada pessoa. O terceiro ponto, acho que isso refere a uma questão de ajustamento de expectativas. E a gente vê essa questão do ajustamento, como o debate tem sido conduzido, como ele tem sido passado para a população. Tem sido mencionado o tempo todo do período contributivo mínimo para se ter direito ao benefício integral. E aí cabe uma reflexão sobre qual sistema previdenciário é capaz de prover benefícios integrais aos trabalhadores. Se a gente olha para a experiência internacional e a gente tem que olhar para fora, para ter uma referência, é raríssimo o sistema previdenciário que consiga prover mais do que dois terços da renda do que as pessoas têm quando trabalhavam. Então, a gente precisa repensar o que esperar do sistema previdenciário e da previdência básica. Não é possível ter um sistema previdenciário que pague benefícios relativamente altos, em que as pessoas se aposentem cedo e que façam a redistribuição. Não dá para atender todas essas atribuições ao mesmo tempo e ser ainda um sistema sustentável. Tanto que não é o caso do Brasil e a gente está envolvido nesse processo de reforma hoje. Todos esses aspectos, conjuntamente, vão me dizer que a educação financeira vai ter um papel fundamental na vida das pessoas de agora em diante. Mais do que já existe. E acho que esse é um ponto que tem que ser muito pensado em relação ao futuro. Talvez esse seja um subproduto da reforma que pode ser muito positivo ou muito negativo, dependendo do que fizermos de agora em diante. Então, acho que esse é um ponto que aí está colocado até em azul. A questão da relevância da educação financeira para todos nós, para gerações mais próximas da aposentadoria, como estamos aqui, e para nossos filhos e netos. E a pergunta é, estamos prontos para esse novo quadro? Eu tenho uma enorme dúvida quanto a isso. Acho que o Brasil, de uma maneira geral, está muito mal preparado para essa nova situação. educação. E aí, a gente vai para o quadro seguinte. Dado que a educação financeira vai ser muito mais importante agora, a pergunta é, o que a gente sabe sobre isso? E aí, eu trago uma visão, que obviamente é a minha visão de acadêmico e de pessoa que tem se dedicado a estudar alguns pontos desse tema. E aí, eu começo primeiro olhando, com o nosso simpático amigo aí, essas pessoas perguntando se as pessoas sabem tomar decisões de curto prazo. Se a gente olha alguns elementos que a gente tem no Brasil, taxa de cartão de crédito da ordem de quase 500% ao ano, taxa de juros do cheque especial da ordem de 320% ao ano. Quando você conta e fala isso para pessoas do exterior, as pessoas têm uma enorme dificuldade de entender. Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender isso daqui. Você fala, olha, as pessoas tomam crédito a 490% ao ano. Ninguém entende. Já tentei explicar isso para a gente do Japão, da Inglaterra, de outros países. As pessoas falaram, você não sabe o que está dizendo. Eu falei, infelizmente, acho que eu sei o que estou dizendo. Então, essa é uma primeira pergunta. Se as pessoas não tomam decisões racionais de curto prazo, elas vão saber tomar decisões de longo prazo, ou seja, aquelas relacionadas à aposentadoria? E aí eu faço uso de uma pesquisa publicada pela Folha recentemente, onde 70% dos brasileiros, provavelmente esses que estão fazendo manifestação em frente ao Palácio do Planalto, são contrários à reforma da Previdência. Funcionários públicos, a minha classe, trabalhadores, 83% gloriosamente rejeitam a reforma, 73% entre as mulheres, 74% entre as pessoas de renda média, os jovens rejeitam, as pessoas com ensino superior rejeitam. E aí você vê, ainda assim, um absoluto paradoxo, porque mesmo entre as pessoas que se dizem favoráveis à reforma, elas discordam apenas de dois pontos, uma a idade mínima e outra a fórmula de cálculo do benefício. Ou seja, tudo, não há concordância em relação à reforma. Mas é tipicamente uma daquelas situações em que existe um problema de miopia, e um problema de visão e de pacto e de conflito entre as gerações. Nenhum de nós, certamente, gosta de tomar vacina, mas é necessário. Nenhum de nós gosta de fazer uma série de coisas, mas elas são ainda assim necessárias. E aí que a questão da educação financeira é mais relevante, que me parece que há um claríssimo problema de entendimento e da batalha informacional e da guerra da informação sobre algumas características da reforma previdenciária ora em vigor. Eu tenho dado várias e várias entrevistas sobre esse tema e me causa um espanto gigantesco como a reforma é mal entendida, até pelos profissionais de imprensa. Mais de uma vez, eu tive que dizer para pessoas de imprensa coisas absolutamente básicas, sobre cálculo de benefícios, sobre idade de aposentadoria, sobre quais direitos as pessoas têm. E mesmo assim, eventualmente, quando vai ao ar, sai alguma coisa completamente diferente. Então, essa é uma preocupação que a gente tem com as decisões de longo prazo. E aí, olhando as questões de longo prazo, vamos pensar um pouco o que a gente entende por educação financeira. Eu vou usar esse termo com uma pequena imprecisão, que é o financial literacy. E tem alguns estudos, e eu trago aqui como acadêmico, alguns resultados consagrados na literatura que são muito importantes. Então, primeiro, o que a gente entende por educação financeira? É basicamente a capacidade das pessoas processarem informações e usarem essas informações de maneira adequada para o seu planejamento financeiro, para acumular recursos, para se endividar e para se aposentarem. Então, essa é a definição consensual. Se a gente olha a evidência empírica internacional, ou seja, pesquisas feitas em vários países, a gente sabe que níveis maiores de educação financeira estão muito associados a planejamento mais adequado da aposentadoria, níveis de poupança mais elevados, pagamento de taxa de juros mais baixo em empréstimo, riqueza maior do domicílio e uma alocação adequada do portfólio das famílias, e uma coisa surpreendente, de atitude positiva em relação a mudanças na previdência social. Então, tem evidências muito positivas de associação de educação financeira mais adequada com postura e com planejamento adequado que as pessoas vão ter. E fazendo sempre a lembrança da importância que a educação financeira tem, dado este novo quadro que a reforma previdenciária nos traz. E aí a pergunta é, como é que a gente avalia a educação financeira? Então, tem uma evidência, tem um conjunto de três testes muito simples, e aí eu vou fazer esse teste com vocês. Vamos ver como é que vocês se saem em questões de educação financeira. São três perguntas muito simples, uma sobre juros, uma sobre inflação e uma sobre risco. Primeira pergunta é, você tem 100 reais, rende 2% ao ano, depois de 5 anos, quanto você vai ter? Tem, inclusive, uma alternativa de recuso-me a responder. Pode ser uma pergunta muito complicada, se tem algum tema. A segunda é uma questão sobre inflação. Se aplica taxa de juros de 1, inflação de 2, depois de um ano, quanto você pode comprar, mais ou menos. E a terceira questão é uma questão de risco. Se comprar ações de uma única empresa, tem uma pequena adaptação aqui, gera um retorno mais seguro do que adquirir um fundo de ações. Então, essas são as três questões, pode ter uma ou outra mudança, com que, em geral, se avalia a educação financeira das pessoas. Passa esse questionário, tem pessoas de diversas características, e vem as respostas. Todo mundo leu as questões? Então, vamos lá, vamos ver se vocês acertaram. Eu tenho certeza que esmagadoramente aqui as pessoas acertaram essas questões. E por quê? Porque elas são muito simples. Nenhuma delas é muito complicada, pelo menos uma plateia com a qualificação, que é essa, que certamente ela não é representativa das características da população brasileira. Mas, se você for olhar, não é um tipo de pergunta muito complicada. Você resolve tudo isso aqui de cabeça, com intuição, bom senso. E aí a pergunta é, que tipo de resultado a gente tem em relação a essas questões? Tem alguns trabalhos que me mostram quantas pessoas acertam em relação a essas questões aqui. E é surpreendentemente pequeno o número de acertos. Se a gente olha, obviamente a Alemanha, o pessoal se sai muito bem, como já era esperado, Estados Unidos não tanto. Mas as questões de risco têm um nível de resposta mais baixo. As questões de inflação, surpreendentemente, por exemplo, o caso do Chile, tem nível de resposta baixo. Isso é da população em geral, mas mesmo assim tem uma evidência de acerto muito baixo, abaixo daquilo que a gente esperaria que acontecesse. mas vai piorar, podem esperar um pouco. E aí eu faço, e aí tem umas evidências assim muito, quase folclóricas. E aí a importância da educação financeira. Se vocês olharem esse gráfico aqui que vocês estão vendo, no eixo horizontal vai ter alíquota de contribuição ao sistema de seguridade social. No eixo vertical, uma medida, e aí não cabe muito pensar qual medida é essa, de conhecimento financeiro. Então vocês vão ver que essas coisas estão negando, é uma reta, dá para tirar uma reta negativamente inclinada. E eu pergunto onde é que está o Brasil nessa história? Então, para facilitar a vida de vocês, tem uma setinha em vermelha dizendo onde é que está o Brasil. Não surpreendentemente, a gente se sai muito mal. E tem uma associação que é muito curiosa, que é do conhecimento financeiro e de alíquota de contribuição quanto à previdência. E provavelmente isso daí acontece porque, havendo uma alíquota de contribuição alta, o benefício é alto, comparativamente à renda que o país, que as pessoas têm. Sendo benefício alto, isso não dá nenhum incentivo para as pessoas fazerem seu próprio planejamento, porque o sistema previdenciário oficial oferece muito seguro. Então, tem uma evidência muito curiosa. Vocês querem ver uma pioria do que essa? tem uma outra relação aqui que me dá o conhecimento financeiro no eixo vertical e o resultado do teste de matemática, que é o chamado teste PISA, que é um teste padronizado que vários países fazem. Então, vocês veem lá no canto direito superior, Finlândia, Hong Kong, Japão, Nova Zelândia, tudo muito bacana. Lá no canto esquerdo inferior de vocês, vocês vão ver onde está o Brasil. Não é surpreendente. A gente vai muito mal nos testes de matemática e a gente vai muito mal no nível de conhecimento financeiro. Então, quer dizer, o nosso baixo nível de conhecimento financeiro está muito relacionado com o baixo nível, com o baixo grau, o baixo grau de acerto que a gente tem em testes de matemática ou qualquer teste de conhecimento. Então, isso traz uma preocupação grande, porque se a educação financeira vai ser importante e ela está muito relacionada, grosso modo, com a qualidade de educação que a gente tem, isso gera um ponto de interrogação e gera uma luz amarela na nossa frente. E aí cabe um motivo de grande preocupação. Para complementar essa história, acho que tem uma evidência que nada é muito fácil em termos de educação financeira. Então, primeiro, muito dificilmente uma pessoa sem formação especializada vai ser capaz de avaliar adequadamente os benefícios previdenciários ou as suas necessidades no futuro. Existe uma série de dificuldades cognitivas, existe o que a gente chama de assimetria informacional, as pessoas não têm todas as informações e as pessoas, obviamente, têm um problema de racionalidade limitada e da dificuldade de tomar decisões olhando o futuro. Além desse problema, as dificuldades cognitivas aumentam com a idade. a gente sabe disso. A gente perde capacidade cognitiva à medida que a gente vai ficando mais velho. Isso dificulta tremendamente o processo de tomada de decisão financeira. Tem uma evidência que é curiosa, que os erros financeiros, na verdade, têm um formato de U. Quer dizer, quando a gente é muito jovem, a gente erra muito por inexperiência. Quando a gente é mais idoso, a gente erra muito pela redução de capacidades cognitivas. e esse mínimo é ao redor de 53 anos. Eu não sei se eu deveria ficar feliz ou triste, porque eu ainda não cheguei aos 53. Então, eu posso pensar que eu ainda posso cometer mais alguns erros, mas esses erros financeiros, em geral, eles são em um patamar relativamente elevado. Aí, a pergunta é o que mais que a gente sabe? Então, a pergunta agora, que é a questão de um milhão de dólares, é o que a gente tem que fazer para melhorar o conhecimento financeiro. A gente sabe que isso é importante, que vai ser mais e mais relevante, mas a pergunta é o que a gente pode fazer? Então, existem boas evidências para isso? Existem, existem evidências de experimentos, de experiências feitas que melhoram fundamentalmente o conhecimento financeiro das pessoas, melhorando as suas decisões. Então, alguns trabalhos e alguns pontos importantes. Um trabalho que mostra que para funcionários do FED, ou seja, o Banco Central Americano, trabalhadores muito qualificados, programas de educação financeira, aumentaram o volume de contribuições a planos de contribuição definida, aumentaram o volume de contribuições e a preparação da aposentadoria, ou seja, mesmo para pessoas extremamente qualificadas, programas de educação financeira fazem efeito. Outra evidência dos Estados Unidos, que programas de educação financeira afetam aquisição de seguros, afetam empréstimos, decisão de empréstimos, de investimento e decisões sobre cartões de crédito. Tem uma evidência que na Itália, programas de educação financeira melhoraram a participação em programas de previdência complementar. E, finalmente, uma evidência muito recente em Portugal, uma pesquisadora mostrou que o apoio às reformas previdenciárias pode ser aumentado e pode ser alterado se as pessoas tiverem acesso a mais elementos de educação financeira. Se a gente vê as pessoas que foram contrárias à reforma previdenciária, todos certamente devem ter recebido mais de uma vez, pelo menos, aquele vídeo que tem o Wagner Moura falando sobre a reforma da previdência, com várias coisas absolutamente erradas e falsas. E todo mundo deve ter recebido, a gente estava conversando agora um pouco aqui na mesa antes, uma corrente no WhatsApp, ou seja lá o que for, dizendo, se você ganha X e contribui Y, você vai ter uma renda de não sei quantos milhões na aposentadoria, todo mundo deve ter recebido isso, então, com várias informações incorretas, o governo brasileiro tem perdido essa batalha informacional e o próprio jeito de se passar essas informações às pessoas altera o apoio e altera as decisões que as pessoas tomam ao longo do tempo. Então, a gente tem negligenciado essas questões informacionais no Brasil, o que é um motivo de gigantesca preocupação. E aí, deixa eu apresentar muito rapidamente o caso de uma pesquisa que eu fiz com uma colega minha sobre esse tema de educação financeira que tem atraído a minha atenção há algum tempo. Então, a gente fez uma pesquisa com funcionários de uma entidade fechada de previdência complementar vinculados a um plano BD. Então, até com o estímulo dessa entidade, a gente passou uma pesquisa, a gente fez uma survey online usando os instrumentos de pesquisa e a gente perguntou algumas coisas às pessoas e a gente usou aquele bloco, aquelas perguntas que eu passei anteriormente e a gente fez basicamente dois conjuntos, dois blocos de pesquisa. Um, a gente perguntou, a gente fez às pessoas perguntas sobre as características do plano de previdência que elas têm para ver se elas entendiam pontos básicos sobre contribuição, sobre benefício e depois fez algumas perguntas sobre matemática e economia que são aquelas questões que tinham aparecido anteriormente. Então, quando a gente fez essa pergunta aqui, a gente teve o privilégio ou não, ou o viés de ter contado com um conjunto de respondentes de alto nível educacional, um conjunto expressivo de pessoas com pós-graduação e com ensino superior completo, conforme vocês veem no gráfico 1. O perfil de renda dos nossos respondentes também não é representativo da população brasileira. A gente tem um conjunto grande de pessoas que ganha mais do que o teto do RGPS. Então, é um perfil de renda bastante qualificado, talvez um pouco parecido com o perfil que a gente tem nesse auditório hoje. Se a gente olha o acerto que as pessoas tiveram, nesse grupo de trabalhadores mais qualificados, a gente descobre que esmagadoramente as pessoas entendiam sobre a sua contribuição adicional, mas pouco menos da metade não entendia como era feito o cálculo do seu benefício, mais ou menos 77% entendiam as opções de desligamento, surpreendentemente para a gente, 63% apenas entendia as questões de valor presente e aí para questões de juros compostos e de inflação, a gente teve bons níveis de acerto. Se a gente olha o que a gente teve, nessas duas linhas, aí a gente teve os acertos para as questões que a gente fez para as pessoas, nessa linha em laranja está aquela do bloco 1 sobre o conhecimento do plano e na linha em verde que é mais estranha o conhecimento sobre a educação financeira de uma maneira geral. A linha laranja me diz que particularmente para o bloco 3 as pessoas existe, o nível de acerto está positivamente correlacionado com a educação que as pessoas têm. Quando a gente olha os acertos por faixa etária, a gente tem uma evidência menos conclusiva, lá não bate muito com a experiência internacional, até porque os nossos respondentes ainda não tinham uma faixa etária muito elevada, porque se eles estivessem nessa entidade, eles já teriam eventualmente se aposentado, a gente não tem tanta gente mais idosa, mas ainda assim, aparentemente, tem um declínio na capacidade cognitiva com a idade. Então, o que a gente acaba captando nesse tipo de resultado. E a pergunta agora, indo caminhando para o final e já esgotando o meu tempo, em relação ao que a gente pode fazer? É um pouco tentar sumarizar alguns dos achados que a gente tem. Então, vamos olhar. Primeiro, a reforma da Previdência, se ela for aprovada nos moldes com que ela está tramitando, nunca se sabe, esse país tem tido emoções demais, pode ser que amanhã mude tudo, então tudo que eu estou falando aqui deixe de ter validade, mas supondo que a reforma seja aprovada, ela vai estar a trazer, de fato, um novo panorama para a aposentadoria no Brasil. Mesmo com todas as restrições e diminuições de impacto que essa mudança vai estar sofrendo, essa reforma previdenciária vai ser, sem dúvida, a mais abrangente e a mais completa da história recente do Brasil. Então, esse é um primeiro ponto, vai trazer um novo panorama. O segundo é, como eu já tinha mencionado antes, não espere tudo da Previdência Social, não dá para transferir renda, para suavizar consumo, para fazer subsídio e para dar taxa de reposição muito alta. Então, existe, obrigatoriamente, um mecanismo de ajustamento de expectativa que todos nós teremos, obrigatoriamente, que respeitar. Esse é um ponto que me parece mandatório. O outro ponto que eu tinha mencionado anteriormente, e aí cabe essa transição agora, que a educação financeira está muito atrelada à qualidade de educação que nós recebemos. Como a gente sabe que todos os resultados de testes educacionais de qualidade de educação no Brasil, principalmente educação pública, são muito ruins, essa relação é preocupante. Se a gente não sabe, com o perdão do termo, nem fazer conta de mais e de menos direito, como faremos o planejamento para a aposentadoria num ambiente onde as decisões individuais vão ser cada vez mais importantes? o outro ponto é a questão do que eu estou chamando de guerra da informação. E ela vale para o governo nessa reforma e ela vale para a previdência complementar. Acho que o governo perdeu, ainda dá para tentar virar o jogo, mas vamos lá, mas o governo perdeu, basicamente, usando a analogia, o governo perdeu por 7 a 1 a batalha da informação em relação a argumentos contrários à mudança na previdência. Então, a gente vê vários argumentos, a gente viu vários argumentos lastimáveis, argumentos do tipo ah, mas as pessoas vão ter que contribuir mais para a previdência complementar, como se isso fosse uma coisa ruim, como se isso fosse uma coisa negativa, como se o planejamento financeiro individual fosse algo que as pessoas não devessem fazer. Então, acho que isso é uma visão do que se espera do Estado, do que se espera da previdência básica e da previdência complementar de maneira conjunta, absolutamente incorreta. Então, cabe a todos os órgãos, cabe ao governo, às organizações de previdência complementar vencer continuamente, todos os dias, essa guerra informacional que a gente tem. E aí, eu preciso de uma palavrinha que é importante, que no Brasil, a gente acho que não tem tratado muito disso, mas ela tem ganho muito mais importância, que é o tal do Nudge. O Nudge não tem uma tradução bonita em português, a melhor tradução para isso é o que a gente chama de empurrãozinho. Então, é melhor tratar de Nudge, que é melhor. O que é o Nudge? O Nudge é um conjunto, é difícil traduzir isso, mas ele está relacionado ao provimento de informações às pessoas, de modo que elas tomem decisões mais adequadas à sua vida. Ou seja, você não obriga ninguém a fazer nada, mas você dá informações de tal maneira com que as pessoas tomem decisões mais adequadas. e aí eu vou dar um exemplo. A Previdência Social Americana tem feito vários trabalhos nessa linha. Eles têm um departamento com quase 30 pessoas que se dedica fundamentalmente a dar informações às pessoas, até para tentar garantir com que elas tomem as decisões mais adequadas. E aí eu vou dar um exemplo, por exemplo. Eles dão, eles mandaram, em algum momento do tempo, alguma coisa como 600 mil cartas para as pessoas, dizendo, dando informações sobre a sua aposentadoria. E as pessoas reagiram de maneira muito importante em relação à decisão ótima de aposentadoria, aproveitando as regras da Previdência Americana. A Inglaterra tem feito isso com várias políticas públicas. Tem feito com saúde, com educação, mesmo com Previdência. E acho que a gente precisa começar a trabalhar com isso até para o andamento e para a adequada formulação e avaliação de políticas públicas no Brasil. Acho que a gente está muito, muito atrasado em relação ao que tem sido feito em Previdência e em políticas públicas em outros países. E um outro ponto que aí é um elemento de preocupação que eu tenho, que é o seguinte. A gente sabe que essa reforma da Previdência tinha que ser feita. Não tinha como fugir. Na verdade, ela é uma agenda de 20 anos atrás. A gente vai fazer, a mudança vai sair muito mais fraca do que a gente acharia que ela deveria ter sido. E ainda assim, ela é uma reforma incompleta que deixa em aberto uma série de pontos. Repara que essa reforma em nenhum momento tratou da altíssima alíquota de contribuição que pagamos à Previdência Social, que é das mais altas do mundo. Então, a gente sabe que, dado o processo de mudança demográfica, a gente vai ter que fazer uma reforma política, uma reforma, desculpa, não a política, mas uma reforma da Previdência muito em breve. ou seja, o próximo presidente que assumir em 2019 já tem na sua agenda a nova reforma da Previdência. Pode apostar. Isso está dado. Mas o problema que essa reforma está fazendo, que eu acho que é um erro de estratégia do governo, se a gente olha as reformas anteriores, a gente foi tirando tudo da Constituição, a fórmula de cálculo, a idade mínima, porque isso não deve estar no texto constitucional. Texto constitucional tem que pegar coisas mais amplas e não dizer que a pessoa trabalha um ano e ela ganha um porcento a mais de benefício. A gente voltou com tudo para a Constituição. Na medida que a gente volta com tudo para a Constituição, quando a gente precisar reformar a Previdência daqui a alguns anos, que não são muitos, toda essa duríssima renegociação desse contrato social vai ter que ser refeita com todo o custo e com toda a dificuldade que a gente está enxergando hoje. Ou seja, o mesmo filme vai passar de novo daqui a alguns anos. Eu garanto que daqui a alguns anos estaremos aqui neste mesmo auditório discutindo se a reforma da Previdência cumpriu ou não os seus objetivos. Podem me cobrar. A gente vai ver esse filme passar de novo, provavelmente com os mesmos atores, só que com uma dificuldade adicional, com a população já um pouco mais velha. Então, esse é o ponto que a gente tem. E aí, eu finalizo minha apresentação, agradeço a atenção de todos, é um prazer ter feito essa apresentação. Obrigado. Bom dia a todos. em primeiro lugar, parabéns, professor. Excelente apresentação, nos trouxe alguns insights realmente muito interessantes. E eu queria iniciar essa minha locução aqui comentando um pouco a abertura feita pela doutora Saíbe, quando ela trouxe alguns ditados aí, a fé não costuma falhar, Deus ajuda quem cedo madruga, que parece que deixa claro, que o brasileiro acredita muito mais na providência do que na previdência. A propósito, e tomando também como uma outra questão trazida pelo professor, que perguntou, será que o brasileiro sabe tomar decisões a curto prazo ou a longo prazo? A propósito do tema que trata de planejamento econômico frente à longevidade, eu estava lendo um trabalho muito interessante de um pesquisador do IPEA, o professor doutor Constantino Cronenberg, onde ele aborda o tema do planejamento econômico com uma questão que eu achei muito interessante. O planejamento econômico deve prevalecer com a razão e o método ou com o interesse e o vício. Parece ser uma questão filosófica, quando ele fala em razão e método, a questão que a gente se coloca é eu devo ter uma preocupação com fazer um planejamento financeiro de longo prazo, evitar questões de curto prazo, como, por exemplo, tomar o cartão de crédito como referência para um crédito, para um empréstimo. Quando ele fala em interesse e vício, é justamente aquela questão, se eu comecei a me planejar, eu devo me desviar desse meu planejamento porque ele deu uma vontade irrefriável de trocar de carro, de comprar uma bolsa de Tuiton, como algumas mulheres geralmente fazem. E essa questão nos leva a uma outra que é igualmente importante e que ele também coloca no seu texto. A quem deve caber a questão do equilíbrio e do bem-estar na sociedade? Ao indivíduo e as famílias ou meramente ao Estado? Parece que o brasileiro acredita que essa é uma questão inerente do Estado e não uma questão que cabe a cada um de nós. Lembrando que o planejamento econômico não é mais do que uma ferramenta que pode ser individual, pode ser coletiva e que nos leva, em geral, a uma ação racional e que essa ação nos leva a ter, a partir de um diagnóstico da nossa realidade, estabelecer algumas metas, alguns resultados de curto, outros de longo prazo e definir os meios para atingi-los. Essa ação racional pressupõe a escolha, a escolha que nós vamos fazer. E é aí que, em geral, as coisas se complicam, porque ela pode não ter a racionalidade que às vezes a gente precisa, particularmente em função da carência que nós temos da educação que, eu vou mais longe, não é apenas financeira, é uma educação formal em geral. No nosso tema de hoje, a gente destaca a questão da longevidade como fator crítico para esse planejamento. Essa questão da longevidade é relativamente recente na história humana e tem uma razão para isso. Se nós olharmos um pouco para trás, no início do século passado, no século XX, a esperança de vida no Brasil era de 34 anos para os homens e de 36 anos para as mulheres. Ou seja, não havia uma razão para você se preocupar em assegurar sua qualidade de vida no futuro. Até porque, simplesmente, não havia futuro. Você chegava aos 36, acabou. Ponto. Então, a coisa era mais simples. Porém, passa-se aí praticamente um século e essa esperança de vida aumenta em 40 anos. A esperança de vida hoje no Brasil é de aproximadamente 76 anos. Mas, não é apenas isso. A situação se complica ainda mais. Por quê? Porque, com as políticas públicas que foram adotadas desde a década de 70, a taxa de fecundidade da mulher adulta no Brasil declina para apenas 1,6 filhos por mulher. Ou seja, muito abaixo da taxa de reprodução da população. Qual é o impacto disso? É muito simples. Em 2015, o IBGE indicou que 12,5% da nossa população, ou seja, cerca de 23 milhões de pessoas, eram idosos. Olhando um pouquinho para frente, a projeção indica que em 2050, esses 12,5% passam para 30%. Ou seja, não seremos 23, mas seremos 64 milhões de idosos nessa data. Só que, o problema se agrava pela questão da fecundidade que eu acabei de mencionar. Hoje, existem nove trabalhadores ativos para cada aposentado. Se olharmos para 2030, que é daqui a pouquinho, nós vamos ter cinco ativos para cada aposentado. E olhando para 2050, quando seremos 64 milhões de idosos, nós teremos apenas três trabalhadores ativos para pagar a conta dos aposentados. Ou seja, parece óbvio que isso não vai dar certo. E esse problema, como bem indicou o seu residual, não é um problema só do Brasil. Na verdade, é um problema global, porque os dados do Fórum Mundial indicam que, já em 2020, pela primeira vez na história da humanidade, nós vamos ter a população com idade superior a 65 anos maior do que a população das crianças com menos de cinco anos. Ou seja, é uma mudança dramática que acontece em toda a população. E isso me leva a pensar na situação de momento. Eu tenho me dedicado ultimamente a estudar um pouco a questão de uma geração que é chamada de baby boomers. Comentei com a doutora Rita que eu queria falar sobre isso. Por quê? Os baby boomers são o que eu chamo de os aposentandos. Essa geração, hoje muito se fala da geração Y, são esses jovens ansiosos que as empresas têm que adaptar todo o esquema para tratar deles como se fossem pequenas crianças raivosas que se não tiverem um brandimento de trabalho ou não trabalham. Não é bem assim, mas imagine que seja. E pouca gente fala dos tais baby boomers que ao contrário da geração Y não vai definir o futuro, definiu o presente. Essa geração são as crianças que nasceram entre 1946 no pós-guerra e até 1964. É um período amplo. E eles se chamam baby boomers porque nasceram no entusiasmo do pós-guerra. Imagina o pessoal passando cinco anos numa guerra ouvindo bombas explodidas de todo lado, volta para casa vai querer o quê? Tranquilidade e fazer filho. E aí a taxa de natalidade explode nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Austrália e no Brasil também. Tem a maior taxa de natalidade de toda a história. Agora, essa geração, ela teve uma série de privilégios aí na sua formação e foi uma geração revolucionária. É essa geração que criou o rock and roll e também o movimento hippie. É essa geração que trouxe para a discussão a questão do consumismo e também o direito dos consumidores. É essa geração que se manifestou contra guerras, especialmente do Vietnã, e conceituou o pacifismo também. É essa... As mulheres dessa geração é que queimaram seus sutiãs em praça pública e lançaram o feminismo como um movimento importante. ou seja, é essa geração que mudou os valores da nossa sociedade e criou tudo o que nós temos aqui agora. Um pequeno detalhe. Essa geração é composta no Brasil por cerca de 37 milhões de pessoas. Vou repetir, 37 milhões de pessoas. Ou seja, nós estamos falando que há mais gente do que toda a população do Canadá, do que toda a população do Peru, do que toda a população da Austrália, o dobro da população do Chile, três vezes a população do Portugal e vai por aí. É muita gente nessa situação. Esses 37 milhões de pessoas têm um comportamento interessante em alguns aspectos. É a geração que mais compra seguros comparado com os demais. Porém, ela se esqueceu de um pequeno detalhe. Ela lutou mais na providência do que na previdência. por isso, uma pesquisa recentemente trazida aí pelo jornal O Globo mostra que essas pessoas depois da aposentadoria têm que continuar trabalhando. E não é necessariamente porque querem continuar trabalhando. 47% deles trabalham porque a renda não é suficiente para manter a qualidade de vida que eles tinham. 9% trabalham por uma outra razão. Eles precisam continuar ajudando a família. Ou seja, trabalham por falta de opção. Se nós olharmos, por exemplo, a estatística da ABRAP, que é a Associação dos Fundos de Pensão, ela mostra que entre os seus cerca de 2,5 milhões de participantes ativos, 88% deles têm menos do que os 54 anos de idade, como o nosso professor aqui, e, portanto, ainda tem uma capacidade de raciocínio melhor do que os outros 12%, entre os quais eu me enquadro e que talvez se eu errar alguma coisa vocês me perdoem porque eu já passei dessa idade. Por outro lado, a FENAPREV aponta que existem cerca de 13 milhões de planos de previdência aberta. mas ela não divulga dados a respeito de idades. Se nós tomarmos mais ou menos a mesma proporção, admitirmos que tanto a previdência fechada como está aberta tem uma distribuição equivalente para efeito de estimativa, nós vamos admitir que daqueles 37 milhões de baby boomers, somente cerca de 2 milhões têm um plano de previdência. É muito pouca gente. E esses outros 35 milhões acreditaram que podem depender da previdência social. Ou seja, estão nessa situação crítica que nós estamos vendo hoje. E que nos leva a refletir sobre aquelas escolhas que eu mencionei no início no planejamento econômico. Podem ser racionais ou podem ser viesadas. E aí eu pergunto, por que uma geração tão inovadora e revolucionária que mudou os valores de uma sociedade não deu atenção de vida ao seu próprio planejamento financeiro? É para pensar. Obviamente tem vários fatores que contribuíram para isso. A gente pode destacar a deficiência educacional, como já foi falado aqui, a ausência de um programa de educação financeira realmente na nossa formação, mas também a ausência de um programa efetivo de incentivos para a formação da poupança previdenciária. Assim como todos os problemas decorrentes dos longos períodos de inflação que nós tivemos e que nos deixaram algumas lembranças tristes, como por exemplo dos Montepios, que alguns aqui certamente têm de lembrar, os mais jovens não vão saber bem de que se trata, mas que deixaram um viés muito importante na confiança da população em construir a sua providência. Agora, ainda assim, esses cerca de 15 milhões de planos de previdência, sendo 2,5 da fechada e 13 aproximadamente da aberta, eles representam um volume de reservas muito importante para a economia do país e é necessário que eles sejam incentivados. Eles têm hoje cerca de 1,3 trilhões de reais em reservas, o que representa quase 23% do nosso PIB. É algo que não se pode desprezar. No entanto, muito pouca gente ainda está se beneficiando disso. Se nós olharmos os fundos de pensão, que tem uma tradição anterior, nós temos cerca de 740 mil pessoas assistidas, ou seja, recebendo a sua previdência de um fundo de pensão. E se nós analisarmos a previdência aberta, no final do ano passado, tínhamos apenas 82 mil pessoas, ou seja, nada, recebendo algum tipo de recompensa da sua previdência, embora, obviamente, devam ter suas reservas lá. E isso nos leva a essa questão que o professor trouxe muito bem, que é o assunto mais relevante em pauta hoje no nosso congresso, que é a reforma da previdência. Obviamente, sem desprezar as outras que estão lá, também são importantes. Essa é a mais relevante porque ela trata, simplesmente, do futuro dos indivíduos. Assim como trata, também, da capacidade do Estado em continuar honrando seus compromissos com esses indivíduos. Tanto no que diz respeito às aposentadorias, quanto em relação a outras iniciativas que o Estado também tem que financiar e, para isso, precisa de um orçamento equilibrado, planejado e executado com responsabilidade. Os dados do governo indicam que a previdência, no seu regime geral da previdência social, teve, ao longo de 2016, um déficit da ordem de 2,5% do PIB ou 150 bilhões de reais. Mas, se a gente incluir toda a seguridade social, esse déficit aumenta para mais de 4% do PIB e chega a 258 bilhões de reais. E vai continuar crescendo, obviamente. Por quê? Porque essas questões populacionais, essa questão da demografia, vai cobrar essa conta continuamente. Estancar essa sangria, portanto, fazendo uma reforma, ainda que tenhamos que voltar a ela depois, é necessária. Condição necessária, mas não suficiente, como gostam de dizer os economistas. Para que os futuros idosos tenham uma garantia melhor. E, para isso, há que se estimular essa poupança privada, que pode ser realizada através dos planos de previdência, mas não apenas isso, há outros meios também. E, felizmente, parece que a nossa população começa a tomar gosto por isso. Um bom exemplo é o Tesouro Direto. É uma forma simples, muito acessível financeiramente, para quem quiser planejar a sua poupança. E esse programa, por incrível que pareça, foi implantado em 2002. Ou seja, já tem aí 15 anos de idade, já está fazendo a sua festa de 15 anos. Só que, até muito pouco atrás, tempo atrás, ele não tinha praticamente nenhum êxito. Isso começou mais recentemente e, ao final de 2016, ele tinha atraído 400 mil investidores, com um crescimento de 72% somente no ano passado, no número de investidores. ele chegou a esse volume de 40 bilhões em aplicações, crescentes, e espero que continue assim. Então, esse é um recurso importante também, por quê? Porque ele reforça o caixa do governo de uma maneira sustentável no longo prazo. Assim como ele incentiva o planejamento financeiro dos indivíduos, que certamente será estimulado e despertado com toda essa discussão que se tem feito em torno da reforma da Previdência. por menos que as pessoas entendam, como bem mostrou o professor aqui. A longevidade só vem colocar mais um ingrediente para o crescimento desse bolo. Percebendo que uma vida mais longa é uma realidade e tendo a percepção clara da necessidade de ter a sua própria Previdência e não mais acreditar na aposentadoria oficial apenas para garantir a qualidade de vida, a população agora precisa familiarizar-se com uma outra coisa que eu chamo da mágica dos juros compostos. O que é essa tal da mágica dos juros compostos? é simples. Quanto mais cedo você começa, os juros compostos que se aplicam sobre o resultado daquilo que você aplicou vão facilitar e levar muito mais longe a sua formação de poupança. Eu vou ilustrar com alguns números apenas. Se você quiser ter 100 mil reais quando completar 60 anos de idade e admitindo que a taxa de juros seja de 6% ao ano, se você começar fazendo depósitos mensais quando você tiver 30 anos de idade e eu coloco essa idade porque é a idade em que as pessoas já constituíram a família já estão com o primeiro filho e antes disso talvez não tenha tanta preocupação. Depois disso é que recetivamente se preocupa com a poupança. Ele vai precisar depositar somente 70 reais por mês aproximadamente. Se ele deixar para começar aos 40 anos os 70 vão passar para 174 reais por mês. Se ele deixar para fazer isso aos 50 anos de idade ele vai precisar depositar 551 reais por mês. E se ele aos 59 anos de idade despertar e falar puto ano que vem eu queria ter 100 mil ele vai precisar depositar quase 8 mil reais por mês. Ou seja praticamente inviabilizando para a maioria das pessoas que tem um ganho em torno do teto da previdência. Vamos pensar de uma outra maneira? Vamos pensar que todos nós aqui nesta sala queiramos ter uma renda de mil reais para o resto da nossa vida. Admitindo os mesmos 6% ou uma taxa de juros de 0,5% ao mês. Aí vai depender de quanto tempo falta para a nossa aposentadoria. Se faltar por exemplo 40 anos ou seja os mais jovens aqui que estão começando uma carreira eles poderão ao longo desse tempo depositar 100 reais por mês e quando eles chegarem a idade de aposentadoria eles terão mil reais garantidos para o resto da vida inclusive depois da vida para quem o suceder na herança. Se ele deixar para começar a fazer isso quando faltar 30 anos para se aposentar ele já vai precisar dobrar esse valor. Será mais ou menos 200 reais. se ele deixar para quando faltar 15 anos ele vai quase que multiplicar por 7 essa necessidade serão necessários 687 reais por mês e se ele deixar para quando faltar 5 anos ele vai precisar de quase 3 mil 2.866 reais. É essa diferença que eu chamo da mágica dos juros compostos. Ou seja um programa de educação financeira que ensine essa facilidade e esse poder que uma poupança iniciada mais inicialmente pode gerar vai fazer com que a nossa visão de planejamento econômico possa ter um viés muito mais orientado para a racionalidade e para o método do que para os interesses e para a nossa emoção e falta de capacidade de decidir a curto prazo sobre o que efetivamente devemos fazer para cuidar da nossa previdência. Então e já levando para concluir eu deixaria aqui para o professor algumas questões. Por exemplo uma reforma e de certa forma respondido isso que equacione as contas da previdência e dê condições de sustentabilidade por um prazo maior ao equilíbrio fiscal do governo é mesmo condição necessária e também suficiente ou apenas necessária? Uma outra questão como fazer esse incentivo melhor a formação da poupança individual? Quando eu fiz essa levantei essa questão eu não tinha visto ainda a apresentação do professor no tema da questão para a educação financeira mas é uma questão importante a ser refletida. outra questão a implantação já desde os bancos escolares faria sentido para um programa de educação financeira dos nossos jovens? E por último dá para fazer com que esses jovens consigam aprender a mágica dos juros sem ter uma boa formação em matemática? Se nós efetivamente soubermos responder e levar adiante essas questões possivelmente essa geração Y a geração X que ainda tem salvação eles terão muito mais serenidade e condições de enfrentar a longevidade e a sua qualidade de vida na previdência do que a geração dos baby boomers da qual eu faço parte. Era isso professor a palavra é sua. Acho que o Bento fez a parte fácil de fazer perguntas difíceis e lançar uma série de questionamentos absolutamente pertinentes e muito importantes que acho que expressam a preocupação de todos nós em relação ao tema da educação financeira em relação desse tema com a questão previdenciária. Então tentando olhar um pouco a reforma previdenciária como o Bento bem colocou aqui a questão da condição necessária e suficiente. Ela é uma condição necessária a meu ver sim absolutamente importante. acho que o futuro do país em parte está muito ligado à questão dessa reforma. Se a reforma da Previdência não for feita adequadamente a PEC dos gastos vai morrer. Se não morrer a PEC dos gastos morre todo o resto. Gasto em infraestrutura, saúde, educação e tudo que é relevante. Então é uma condição necessária mas não suficiente e esse é o ponto que é importante. É uma condição sine qua non. E por que ela não é suficiente? Porque existe a questão da educação financeira e do planejamento individual de longo prazo. E tentando talvez fazer um apanhado dos pontos, a gente tem um conjunto grande de pessoas que vai se aposentar com condições muito diferentes de gerações um pouco anteriores. e essas condições diferentes do ponto de vista demográfico, do ponto de vista de inserção no mercado de trabalho, de formalidade, e até uma questão cultural dos vários pontos que o Bento acabou mencionando, dão origem a condições diferentes de aposentadoria. E o que a gente vê da evidência, a gente tem muito pouca capacidade de planejamento financeiro. A gente tem uma educação financeira muito ruim. Então, ele colocou a questão se seria relevante a educação financeira e conhecimentos matemática desde cedo. Eu acho fundamental. Acho que desde cedo as crianças deveriam ser apresentadas a conceitos básicos de educação, de planejamento de longo prazo, de valor do dinheiro, que as coisas não caem do céu, que existe restrição orçamentária, que o que você tem no futuro depende do seu esforço individual hoje, que você não pode esperar tudo do Estado, que o Estado é um provedor extremamente importante, principalmente para indivíduos de baixa renda, mas que ele não será capaz de suprir todas as necessidades da velhice. Então, dentro desse contexto, e aí o trabalho é mais difícil, que acho que vai ser importante uma questão de mudança de mentalidade. Se a gente olha nesse ambiente, aqui acho que a gente está pregando para os convertidos, digamos assim. mas o trabalho, o nosso público-alvo, talvez, não é esse. O público-alvo é a grande massa de pessoas. E essa grande massa, em geral, tem uma educação de má qualidade, chega no final do ensino fundamental e não sabe fazer operações básicas, não sabe nem juros simples. O Bento falou na mágica dos juros compostos. Eu começaria um passo anterior, nem juros simples, conceito mínimo do valor do dinheiro no tempo. Então, esse é um problema dos mais complicados. Acho que é o que a gente chama de um puzzle, é de um quebra-cabeça que a gente não tem boas respostas. Mas que cabe uma mudança, ela tem que ser institucional. A gente está discutindo reforma de currículo, ela passa por uma mudança que é muito mais ampla. O tipo de formação que a gente dá às nossas crianças e, principalmente, a quem já está no mercado de trabalho. Então, acho que aí tem um ponto, um trabalho conjunto de todos. Do governo, das instituições educacionais, das famílias, das entidades de seguro e de previdência. E a gente só consegue isso com o reconhecimento da gravidade e da importância dessa situação. Então, acho que isso coloca à nossa frente uma série de pontos importantes que a gente tem que dar atenção e tem que dar muita atenção. A gente não fez essa lição de casa no passado. E quanto mais a gente demorar, maior o custo que a gente vai ter em relação a decisões incorretas, a pessoa chegar em aposentadoria sem ter o mínimo de recursos, não ter volume acumulado como elas gostariam, passar necessidade na velhice, confiar mais em programas sociais. Então, talvez eu seja menos capaz de dar boas respostas mas mais capaz no sentido de compartilhar esses questionamentos e as preocupações que você colocou aqui. Só para que a gente possa amarrar aqui as ideias e para que a gente possa puxar um pouquinho aqui a conclusão para o lado do direito, como a AIDA é uma associação jurídica, embora eu sei que aqui a gente não tenhamos todo tipo de público, nosso público é bastante eclético. Só gostaria de concluir, lembrando, acho que os nossos dois palestrantes nas suas brilhantes apresentações falaram fundamentalmente sobre o papel da educação previdenciária e falaram sobre o momento do risco que nós estamos vivendo. E, de fato, acho que a previdência, pelo fato da longevidade, estamos falando de uma relação contratual de risco. E o papel do direito é justamente buscar soluções para tentar lidar com esse risco. O direito traz algumas ferramentas e nós tentamos nos apoiar, e o Estado tenta trazer alguns mecanismos para que a gente tente ter menos insegurança. Nós temos, por exemplo, a ideia do direito adquirido, que é uma forma de tentar nos proteger. Nem tudo está perdido. O direito adquirido não se pode mexer. Mas nós temos algumas pessoas que não têm o direito adquirido. Eu, por exemplo, ainda não tenho o meu direito adquirido, eu estou no meio da estrada, eu tenho uma expectativa de direito. Um direito a quê? De que maneira que eu vou me aposentar daqui há 30, 40 anos, com quantos anos de contribuição? Com 49 anos de contribuição, será para eu conseguir ter um benefício pleno? Por conta disso, acho que seria importante que a gente, nós, da área do direito, tentássemos pavimentar uma estrada. Nós não conseguimos, talvez, ter uma certeza de como que nós vamos conseguir chegar lá quando nós formos nos aposentar, mas que a gente consiga ter algum tipo de segurança para quando nós formos nos aposentar. E acho que daí fica o desafio para nós todos aqui, independentemente de qual área nós sejamos, da área de economia, da área de contábeis, da área de atuária, de, enfim, acho que de onde vocês todos sejam, ou da área jurídica, para que a gente possa pensar nas soluções. E acho que por meio da educação previdenciária que a gente vai conseguir disseminar essa cultura e conseguir pensar juntos em algum tipo de solução para que a gente possa envelhecer com dignidade e conseguir aquele nosso propósito, então, de chegar à previdência, não só por mãos da nossa providência, como você fez. Eu gostei muito do seu trocadilho. Posso começar a usar bem? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Então, vamos passar ao nosso próximo painel. Obrigada. Aplausos 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 Obrigado.